E a gente muda um pouquinho de assunto, viu? Na sexta-feira, no final da tarde, foi inaugurado o marco da entrada da cidade pela vicinal Adriano Pedro Assi, a conhecida Estrada do 27. Esse é o quarto marco inaugurado. E essa inauguração faz parte do calendário de comemoração dos 82 anos de Votoporanga. Quem chega a Votoporanga pela Estrada do 27, a Adriano Pedro Assi, que liga a cidade a Sebastinópolis do Sul, agora tem o desejo de boas-vindas de uma maneira especial. A obra da Estrada do 27 foi entregue em outubro de 2017, quando foi feita a melhoria em toda a sua extensão. Nos mais de 19,5 km, foi colocada a nova massa asfáltica. Essa ficou a mais bonita entrada de Votoporanga, aqui na nossa rodovia Pedro Assi. Seu Calil, que é de família, está aqui conosco, comemorando a remoção da placa e a sua instalação aqui no tótem, em que Votoporanga está de braços abertos para os nossos queridos visitantes. Então, quem vem de Sebastinópolis do Sul, por aqui passa uma das maiores arrecadações do município, que é a nossa usina, aqui a Cófico, que é uma grande arrecadadora de tributos e que permite que com esses recursos a gente possa cumprir com as nossas ações de governo para melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Então, é uma homenagem para a família Assi e uma homenagem para Votoporanga. Tanto as melhorias da estrada quanto a inauguração do marco são momentos que homenageiam a família de Adriano Pedro Assi. Essa estrada foi feita ao prazo, pelos prazos humanos, de uns 100 anos atrás, pelo Adriano Pedro Assi e a turma deles. E vale lembrar que naquela época era tudo mato e a onça ameaçava todos os trabalhadores. E essa estrada, sem dúvida, liga Votoporanga de uma forma muito bonita, de uma forma muito decente com os vizinhos. Agora, em nome dessa comunidade, eu quero agradecer a todos. O marco é uma das maneiras que Votoporanga vem acolhendo turistas em vários pontos da cidade. Ele que lembra a figura de uma pessoa de braços abertos e ao mesmo tempo traz o V de Votoporanga e o sol como representação da recepção calorosa da população. E foi por isso que, ao estabelecer essa forma desse totem, nós procuramos fazer o V de Votoporanga, o sol, mas também induz a ser uma pessoa de braços abertos para acolher os nossos queridos visitantes. É dessa forma que a nossa família do nosso querido Pedro Assi recebe Votoporanga aqui por essa estrada tão importante para a nossa cidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.